Olá, bem-vindos a mais um Bate-Papo aqui no Sem Dúvida. Meu nome é Alessandra. E eu sou a Letícia. Somos irmãs do Azequiel. Toda vez, Lais. Toda vez. E hoje a gente vai estar batendo um papo que sem dúvida vocês vão se identificar. Sim. E esperamos que venha trazer pra vocês aí uma direção, uma palavra da parte do Senhor pra que você possa, de repente, com a nossa experiência, com o nosso Bate-Papo, se identificar e encontrar uma resposta que você vem pedindo pra Deus. Nós vamos deixar o nosso texto hoje, vai estar em 2 Coríntios. Coríntios? Não, Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 17 que fala assim. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o 18 continua. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. É que, às vezes, a gente foca nas coisas terrenas, nas bênçãos terrenas, e a gente esquece que nós estamos aqui almejando algo muito maior, né? E que as nossas provas, elas são momentâneas, passageiras, para trazerem nós um crescimento que muitas das vezes, de outra maneira, talvez não aconteceria. Não aconteceria. Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas. Por mais que muitas vezes é difícil, dói. Não é fácil, né? Mas a gente tem que ser perseverante e não esquecer que existe um Deus acima de tudo e todas as coisas. E hoje, não é receita, mas a gente vai estar fazendo... Nós vamos estar fazendo um mexidão. Em São Paulo, você tem paulista assistindo aí? Tem gente que conhece como panelada. Mas eu sou casada com mineiro. E mineiro conhece como mexidão. Enquanto estivermos fazendo, a gente vai bater o papo, combinado? Aí, olha a mágica da internet. Ok, todo mundo tem um jeito de fazer o mexidão e eu vou precisar dessa panela aqui. Lembra que a gente falou da última vez de que Cristo é panela? Lembra, né? Cristo não é a panela, gente. Olha a heresia. Mas para todo mundo conseguir entender o que a gente está tentando explicar, Cristo é panela. Ok? Então, nós vamos levar a panela no fogo. Vamos ligar o fogo. Eu vou precisar colocar o óleo aqui um pouquinho. Nós vamos refogar a cebola. E por que você está perguntando para mim assim? Ai, mas por que vocês estão falando sobre mexidão? Olha, todo mundo passa por dificuldade na vida. Todos, todos nós. Seja ela solteira, seja se você for casada, com filhos ou sem filhos. O que a gente às vezes esquece é que a nossa vida é tão corrida, a gente já sempre conversa sobre isso. De que a gente às vezes esquece e a gente começa a fazer Deus tão pequenininho, achando que muitas das vezes Deus não é capaz de poder ajudar a gente. E a gente acha que a nossa dificuldade está assim, gigantesca, né? É, está além do que a gente pode suportar. E a gente começa a se achar, poxa, já hoje já não deu certo o serviço, não consegui pegar o serviço que eu queria. Aí chega em casa, tem menino brigando. Aí a criança não... Essas coisas acontecem às vezes tudo de uma vez. A gente vai tentar expor aqui que às vezes o que vem para nos roubar a paz, para trazer aflição e a gente fica às vezes bem perdido, igual um mexidão, vai misturar tudo aqui, parece que não vai sair nada, né? No final, vem e sai um prato maravilhoso que todo mundo ama comer. E assim é a nossa vida, as nossas lutas, né? Ela vem para produzir, vem para trazer aflição, tristeza, roubar nossa alegria. Mas no final, com Deus, a gente não pode esquecer que Ele está no controle de tudo e todas as coisas. A nossa vida está na mão dEle, a luta está na mão dEle, tudo está no controle dEle. Então, no final, pela graça e misericórdia do Senhor, o que acontece? O mexidão da nossa vida e tudo vai bem, né? Tudo dá certo e aí a gente consegue ver aquela luzinha no fim do túnel, aquela resposta, aquela esperança, aquela alegria que a gente não estava conseguindo ver. Isso é bola por hora aqui. Eu gosto da panela funda porque consegue reter tudo o que a gente precisa. Então, todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa assim, a gente sempre lembra de que a gente não pode fazer Deus pequeno. E tudo o que a gente passa, a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente pensa. Então, se Ele conhece o nosso coração e sabe do que a gente precisa, a gente precisa confiar e começar a entregar as nossas dificuldades. Aqui, ó, a gente começa a colocar as nossas aflições no dia. Você põe lá e fala, Senhor, passa aqui. Aí você fala, Senhor, eu entrego na sua mão. E vai mexendo. E o Senhor vai sempre trabalhando, sempre, sempre. Às vezes a gente acha que não, mas ó, a cebola que foi colocada primeiro, a cebola já amoleceu, já pegou uma coisinha. Então, aquilo que às vezes veio durante o nosso dia, você acha que durante a noite não vai acontecer nada, é o Senhor que trabalha. Aí a gente põe agora, vocês aí têm ervilha fresquinha, mas a minha tá congelada, mas... Aí a gente põe os filhos que hoje não foram muito bem na escola e voltou com um bilhetinho e você ficou nervosa na sua casa. Colocamos ali, ó. Nós vamos colocar, eu tenho... Essa minha vagem, ela já é cozida. E ela colocada, fizeram ela no frio, que eu comendo. Então, nós vamos colocar ela ali também, ó. Vamos lá. Ó, tá só aumentando as coisas da panela. Tá mexendo, hein? Tô, tô mexendo. Vamos lá. Galinha! Oi! Se você tiver linguiça, pode fazer na sua casa também. Tô falando que vai virar receita isso aqui. Por isso que dá mexidão. Por isso que dá mexidão. Você pode pôr tudo. O que prova que não importa qual seja a sua aflição, qual seja o seu problema. Qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. Você põe na panela. E você espera, porque pra solucionar o problema, precisa ter paciência. E é na paciência que o Senhor trabalha na gente. Enquanto a gente espera ficar pronto, é que o Senhor trabalhe com a gente. Tá entendendo, né? Produz perseverança. Olha nós aqui de novo. A gente termina sempre finalizando com o que a gente fez. Com o nosso bate-papo, né? O que aconteceu. Ficou bom. Ficou bom esse negócio aqui. E assim como esse mexidão saiu bem aqui, tá cheiroso, tá vistoso aos olhos. Sem dúvida, eu sei de que a obra que o Senhor começou na sua vida, o Senhor há de terminar. E aquilo que você passa, lembre-se de que, assim como o versículo que nós lemos, é passageiro. É passageiro, é passageiro e o Senhor é quem cuida da gente. E Ele tá contigo, né? O Senhor, graças a Deus, pela misericórdia dEle, Ele não nos deixa sozinhos. Graças a Deus. Então, não sinta como não tem resposta, não tem solução. O Senhor é contigo, Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Entrega pra Ele, confia no Senhor. Espera o processo. É. Às vezes dói. Queima, tem que ir no fogo. Queima, tem que ter tempo, paciência. Mas, no final, tudo dá certo. Produza em nós um presente lindo. Lindo que o Senhor nos dá. E nos faz melhores. E mais confiantes em Cristo. Maduros. Maduros na fé. Amém. Vamos, então vamos. Como é que ficou bom? Eu sei que ficou bom, porque eu já roubei um pedacinho. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Não esquece de passar lá. Ó, subscribe, dá um like, dá um joinha, dê sugestões. O que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam que a gente falasse, né? E, com certeza, sem dúvida, você vai se identificar. Eu creio. Com o nosso dia a dia. Talvez não com a cozinha. Mas vai se identificar. Mas que com o bate-papo você vai se identificar. Com o nosso bate-papo, com os problemas do nosso dia a dia que todas nós temos. Não é só você, não é só a sua casa. Todas nós passamos. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.